Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer uma receita com poucos ingredientes, mas deliciosa. Vai ser um pão de ló saborizado com creme de pistache, que vai ficar delicioso. São apenas 4 ingredientes. Aqui eu tenho 6 ovos já na batedeira. São 180 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de açúcar refinado, ambos foram peneirados. E eu vou colocar 80 gramas desse creme de pistache, que ele é próprio para a confeitaria. Mas vocês encontram vários tipos no mercado, eu acredito que eles funcionem bem de qualquer forma. Vai variar um pouco a doçura ou o teor de pistache, mas o importante é que vai dar sabor. Tudo começa batendo os ovos, que vai ficar aqui 3 minutos batendo em velocidade alta. Já se passaram os 5 minutos e os ovos estão bem fofinhos, bem espumosos. Agora eu vou adicionar o creme de pistache. Antes de voltar a bater, eu vou dar uma quebradinha aqui, para dar uma leve incorporada aqui no creme de pistache, porque ele é mais durinho. Mas é só para facilitar um pouco aqui, antes de colocar para bater. Aqui começa devagar, mas já pode ir aumentando devagarzinho assim, até chegar na potência máxima, vão ser mais 3 minutos. Após os 3 minutos, eu vou adicionando o açúcar, que já está peneirado, aos poucos, com a velocidade mais baixa. E depois que terminar, serão mais 4 minutos, na velocidade mais alta. Bem, como vocês podem ver, está um creme bem liso, bem fofinho. E agora eu vou adicionar farinha, aos poucos, de pouquinho em pouquinho, e vou envolvendo aqui com o fuê. Pode ser com espátula também, mas com o fuê é melhor para ficar sem gruminhos. Se quiserem garantir que vai crescer e ficar mais fofinho, pode adicionar uma colher de chá de fermento químico, já misturado na farinha. Bem, como vocês podem ver, está uma massa bem lisa e bem sedosa. Aqui eu já estou com uma forma de aro removível, que é preferível, né? Já está untada, além dela já ser antiaderente. Vou colocar, ela tem 22 centímetros de diâmetro, e eu vou colocar para assar no forno a 180 graus por cerca de 35 a 40 minutos. Bem, pessoal, dá para ver que ele deu uma crescida, que tem uma pequena montanha aqui no meio, mas esse meu forno tem esse problema de regulagem. Agora eu vou partir para ver como ficou. Bem, dá para ver que eu não me contigo e já dei uma boa mordida. Está uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.